Fala sardinha meu amigo, bom dia bom dia, a bitela aí ó, a bitela ali e a bobinha tá aí, com a boca aberta Já fiz a lapidação aqui das plaquetinhas, só o ouro Esse menininho de chapéu, esse pistãozinho, eu lapidei, filé, acertei aqui ó, uma lapidaçãozinha aqui, deixar lisinho, bonitinho A outra parte tá lá ó, só falta aqui as placas de angulação e na sequência só montagem Ó, essa placa de angulação aqui não foi lixada ainda ó, ver se vai conseguir ver aí pelo vídeo aí ó Ela tem uma marca bem pouca, bem pouca, mas vamos deixar ela lisinha, deixar bonitinho Olha lá ó, beleza, tá aí ó, a onça